O polímata é a pessoa que se apaixona por muitas coisas, que se dedica a diversos saberes e ciências e faz algumas dessas coisas muito bem. Eu vejo a polimatia como uma manifestação da busca por uma experiência estética, muitas vezes profunda e extremamente versátil. É a necessidade que algumas pessoas têm de se reconhecerem na pluralidade do mundo, na multiplicidade das expressões humanas, revelando assim diferentes facetas da realidade. O polímata geralmente é uma pessoa inquieta com essa rede complexa que é a cultura. Ele se vê no meio desse mycelium, tentando se alimentar por todos os lados desse emaranhado. E por isso se debruça sobre vários saberes. Alguém que, em cada experiência, se reconhece de outra forma e desenvolve uma diversidade de habilidades e conhecimentos. Muitas vezes o polímata é visto como um gênio, porque ele chega a ter certo domínio de uma variedade significativa de saberes. Por isso, Leonardo da Vinci é um dos polímatas mais conhecidos. Leonardo foi pintor, engenheiro, matemático e escritor, além de ter se aventurado em diversas outras áreas do conhecimento. Agora, por que lembramos logo de Leonardo e não de Susan Sontag, por exemplo? Um dos motivos é que a história foi majoritariamente escrita por homens sobre homens. E só muito recentemente começamos a resgatar a história de algumas mulheres. E Susan Sontag foi muito importante nesse processo, inclusive. É importante dizer também que Leonardo viveu no século XV. A gente teve muito tempo para estudá-lo e referenciá-lo. Além disso, o renascimento do século XV foi um período onde muito se falava do ser humano universal. Que tudo pode, que não precisa se limitar a uma única área do conhecimento. Foi um pouco antes, no final do século XIV, que o termo gênio começou a ser usado como espírito tutelar ou moral. Que guia um indivíduo ao longo da vida, desde o nascimento. Daí vem a ideia de que as pessoas nascem com talentos, como se a genialidade não fosse desenvolvida. Já que gene, da onde vem gênio, genética, gênesis, significa dar à luz ou gerar algo. É importante lembrar que muitos desses gênios ou polímatas tiveram um mecenas para bancar as suas pesquisas, dando a eles o direito ao ócio criativo. Mas essa não é a sorte da maioria das pessoas e não estamos num momento histórico muito propício para isso. Se você não é herdeiro de grandes fortunas, você faz parte da classe trabalhadora num mundo em que, apesar de ter Leonardo como um grande expoente, não incentiva absolutamente ninguém a ser um polímata. No capitalismo moderno, ou você trabalha por dinheiro, na maioria das vezes por muitas horas, com o que não gosta, não tem talento, se sentido desmotivado. Ou se você ama o conhecimento e teve a rara oportunidade de estudar, você se enfia numa universidade para ter títulos e publicar artigos obrigatórios, muitas vezes que não são lá tão relevantes. E mesmo na universidade, não se estimula a polimatia. Da graduação ao doutorado, a coisa vai se afunilando cada vez mais para que nos tornemos especialistas em algo. Uma das críticas que se faz aos polímatas pode ser vista tanto em Heráclito, que dizia que um polímata tem um conhecimento geral de muitas coisas, mas de forma superficial. Ou em Hegel, quando ele diz que não é possível ser artista e filósofo num mesmo espaço de tempo chamado vida. A artista Marina Abramovic disse uma vez que se identificava como uma semi-intelectual. E eu adorei isso porque eu também me identifico demais com isso. Acho que muitas pessoas como eu se sentem múltiplas e consequentemente frustradas quando enxergam com muita paixão diversas possibilidades de conhecimento e de experimentações. Mas pela sobrevivência a gente precisa necessariamente se fechar ou surtar. Até que durante o meu processo terapêutico eu me descobri capaz de ser talvez não um polímata, porque isso está associado a algo muito forte, a genes da humanidade, etc. Mas há um flâneir, um andarilho que caminha pelas fronteiras do capitalismo, que deturpa um pouco a lógica desse sistema. Numa sociedade utilitarista nos sentimos inúteis. Numa sociedade que se fecha no escritório nos sentimos vagabundos. Ou aqueles que vagueiam. A gente vive numa sociedade de negócios que nega o nosso ócio. Sem ócio não há espaço para criatividade. Sem ócio não existe a possibilidade de alguém se tornar múltiplo. A verdade é que o mundo não sobrevive só com especialistas, nem apenas com generalistas. Meu pai médico sempre diz o que seria de um cirurgião se o paciente não tivesse passado antes por um clínico geral. Nós chamamos da Vinci e Einstein de gênios. O primeiro sabia várias, inúmeras coisas e o segundo sabia apenas uma. E nenhum dos dois é mais ou menos importante para a história. Eu acredito que toda e qualquer qualidade pessoal gera em nós sentimentos ambíguos que, dependendo do aspecto, são bons ou ruins. Pessoas multifacetadas têm a incessante vontade de preencher vazios. O polímata contemporâneo pode ser visto como um sujeito que tenta superar as limitações de sua própria identidade, abraçando múltiplas disciplinas para evitar o confronto direto com a angústia da existência, que muitas vezes é gerada por um mundo que limita as nossas capacidades. Recentemente eu cheguei perto de conseguir um trabalho em escritório que iria me pagar relativamente bem. Eu fui entrevistado pela empresa, mas já acabei não passando. Até que eu, cabisbaixo, fui desabafar com a minha terapeuta e ela disse Bom, oito horas dentro de um escritório, fazendo um trabalho cansativo que você não acredita. Era uma empresa bem publicitária, vendendo coisas que, enfim, eu não acredito muito. Será que você aguentaria mais do que um mês de trabalho? E o engraçado é que quem aguenta esse tipo de trabalho, ou trabalhos que desafiam ainda mais a nossa saúde mental, diz coisas como Trabalho é trabalho. Se não fosse trabalho, seria chamado de prazer ou entretenimento. E quem diz isso está etimologicamente correto. Trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Mas o mundo mudou e a ideia de trabalhar com prazer, ainda que ela esteja dentro de uma lógica de capital ainda, é algo novo e melhor do que o tripalium, certo? E já tem muito tempo que eu procuro, ao invés de trabalhar propriamente, receber dinheiro em troca daquilo que eu faço com muito amor. Como, por exemplo, este canal. E essa foi uma das motivações para a criação desse vídeo. Me entender nesse mundo enquanto uma pessoa radicalmente múltipla. E compartilhar essa reflexão. E diante dessas reflexões e angústias do meu viver muito variado, eu me deparei com a possibilidade de viver de múltiplas rendas também. transformando algumas das minhas paixões em dinheiro e oferecer, em troca, um pouco da minha pouca luz. Como eu disse uma vez em um poema muito antigo. Por isso, agora, você pode se tornar membro do canal. Se tornando membro do canal, você tem alguns benefícios, como, por exemplo, grupos de discussão que eu irei abrir. Para além do Seja Membro, há links na descrição, concursos e serviços. Além disso, tem a indicação de um livro que vocês podem comprar, de forma que eu ganho uma porcentagem, se vocês comprarem pelo link que está na descrição. É um dos livros que eu me baseei para fazer esse livro. Vídeo e coisas mais. E para quem não sabe, essa aqui é uma das coisas que eu gosto de fazer e eu acredito que eu faça relativamente bem. Inclusive, um dos cursos que eu estou oferecendo, além dos cursos bem teóricos de filosofia, de estética, artes, etc., são cursos práticos de edição. E para esse curso de edição, eu estou oferecendo duas bolsas. Me conta aí nos comentários se alguém se identificou com essa necessidade de múltiplas paixões. Quero conhecer outros possíveis polímatas. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.